E aí Olá pessoal, eu gostei de fazer um vídeo para comparar o combate abis o clássico e o reload As versões clássico e o reload E só para saber a vossa opinião, qual é que vocês gostam mais Se é de uma ou se da outra, que fica ao despoio dos dois Espero que gostem, um vídeo curto só para comparar Beijinhos e abraços, obrigado a todos pelos likes e pelas subscrições Estamos juntos Sempre em frente, rumo aos ventos Fui 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 Ah!